Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Renato, agora até nos treinos os jogadores sofrem lesão. O que a fisiologia tem passado sobre o desgaste dos atletas? É possível reverter esse quadro de desfalques na reta final da temporada, com partidas decisivas se aproximando? Mas o machucar, o jogador pode machucar subindo no ônibus. O futebol é contato. O Diego machucou porque uma bola que ele saiu, ele pulou. O companheiro pulou também e caiu em cima do pé dele. Coisa que acontece durante uma partida também. Não é que tenha sido uma lesão muscular. Então foi um pisão, onde o dedo dele está bastante inchado, ele não consegue calçar. Então esse tipo de lesão acontece nos jogos. Muitas vezes o jogador, numa partida, ele sai devido a um pisão que ele toma do adversário. E o Diego, infelizmente, ele se machucou com o companheiro dele. Mas são coisas que acontecem. Quanto às lesões, é que eu falei, o Flamengo está em três competições. O Flamengo tem uma decisão que vai estar há três dias. A gente vive dentro de avião, dentro de hotel. O desgaste tem sido muito grande. Se você for pegar os números nessa sequência, que os jogadores que estão na seleção brasileira, eles vão chegar a 95 jogos esse ano. É muita coisa. Quando a média é 55, 60 jogos. Então o desgaste, ele proporciona, infelizmente, as lesões. E aí entra aqui exatamente o que algumas pessoas falam, que a gente está poupando o jogador. A gente não poupa o jogador, nós deveríamos poupar justamente por isso. Justamente por isso. Eu tenho colocado os jogadores em campo sem ter as melhores condições. Eu estou arriscando. O André foi um deles hoje. Ele poderia sofrer uma lesão, está com a perna muito pesada. Mesmo assim, eu coloquei ele em campo. Hoje, se eu me ajoelho e peço, imploro para o Bruno Henrique entrar em campo, ele não teria condições. Ele está com uma lesão muscular. Mas isso as pessoas não querem saber. É por isso que eu falo. As informações, quem sabe, é quem está aqui dentro, 24 horas. Não são as pessoas lá fora que, de repente, ouvem de alguém, ou não ouvem, colocam, escrevem coisas na cabeça deles. O que o torcedor tem que fazer é escutar o treinador do Flamengo, é escutar o vice-presidente do Flamengo, é escutar o presidente do Flamengo, é escutar o médico do Flamengo, essas pessoas falam a verdade. O que se ouve lá fora, às vezes, pode ser até uma verdade. Mas, ultimamente, eu tenho visto jornalistas que ainda tumultuar. Tumultuar e está sendo irresponsável, passando uma notícia que não existe. Está sendo mentiroso. E isso, sem dúvida alguma, nos prejudica, porque as pessoas começam a acreditar que nós estamos poupando alguém lá fora. Se nós estamos pecando, é porque a gente está acelerando e colocando o jogador, às vezes, sem condições para dentro do campo. Por isso que, muitas vezes, vem a lesão. Mas, se você não põe, vão falar que estão poupando. Amanhã, depois, alguém vai aparecer na cadeira de rodas aqui, algum jogador do grupo, e vão falar que não está jogando. Ah, o Renato está poupando. Eu acho que a melhor resposta que a gente tem para dar, é por isso que eu gosto de me comunicar com o nosso torcedor, é o resultado indo no campo. E os números estão aí. Não preciso repetir de novo nas três competições, que o Flamengo está bem. Última pergunta da coletiva é do Caio Ricciardi, do Sport TV. Após o primeiro gol, o Michael foi até você e jogou água na sua cabeça. E no segundo foi lá e o abraçou. Como tem sido a relação com ele no dia a dia? A relação com o Michael é ótima. Como é ótima com o meu grupo todo. Eu trato todo mundo com educação, com carinho. Escuto todo mundo. É lógico, às vezes eu brinco mais com um jogador ou outro. Dou uma certa liberdade, mas sempre com respeito de ambas as partes. A minha felicidade é ver o Michael fazendo gols, voltando a jogar aquele futebol que ele apresentou no West, por isso que ele está no Flamengo. Da mesma forma que a gente recuperou outros jogadores aqui. Então, se esses jogadores foram contratados pela diretoria do Flamengo, pelo presidente do Flamengo, é pelo que eles fizeram no clube deles. Então, ninguém nos aprende a jogar. Pode passar por uma má fase. Mas, felizmente, para a gente, a gente recuperou muitos jogadores que estão aqui. Esses jogadores estão nos ajudando bastante, inclusive o Michael. Então, ele faz essas coisas, porque ele tenta me convencer, porque ele quer meu DVD. Mas no meu DVD ele não está pronto ainda para receber. Boa noite. Essa foi a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho. O Flamengo volta ao Rio de Janeiro. Muito bem. Bem, primeiro eu quero explicar aqui para alguns trouxas que estão aparecendo aqui na live, que a indireta não é para mim, porque simplesmente não dei nenhuma informação a respeito do assunto. Eu não falei nada sobre isso. Quem não ia jogar, quem foi poupado. Na verdade, a informação circulou. Eu até tuitei que o Bruno Henrique estava sendo poupado confiando na informação de colegas que deram essa informação. Mas não fui eu que dei essa informação. Então, essa parada não é comigo, não, irmão. Só acho o seguinte, cara. O Renato está fazendo a mesma coisa que ele fez no Grêmio. Ele começa a atacar jornalistas. Mas é muito simples resolver essa questão. Eu até já coloquei aqui no Twitter. Enquanto isso, escrevi aqui no Twitter o seguinte, está aqui para vocês verem aqui. Renato afirma na coletiva que Bruno Henrique e Diego Alves não foram poupados, mas estão machucados. Ok. Sugestão ao técnico. Autoriza a assessoria de imprensa do clube que dê essas informações o quanto antes, o que foi feito quase que simultaneamente à divulgação da escalação. Porque a escalação saiu uma hora antes do jogo, lá para as 18 horas, e cinco para as seis, essa notícia foi colocada, essa informação foi colocada no Twitter do Flamengo. Porque se o Flamengo já informar antes, olha, fulano está machucado, tem essa lesão, não vai jogar. Tudo bem, cara. Já fica mais fácil, entendeu? Evita esse tipo de coisa. Ah, mas aí o adversário sabe que o Bruno Henrique não vai jogar. Não vai saber uma hora antes, cara. Não adianta, está machucado. O que adianta? A informação de que o Diego e o Bruno Henrique não iam jogar, ela estava correta. Então, talvez o erro do companheiro que deu a informação foi dizer que eles seriam poupados. Então, a informação acaba vazando. Quem vazou para o jornalista? Resolve lá dentro do clube. Fecha esse vazamento. É essa que é a questão. Então, sei lá, não concordo com isso, não. Acho que o Renato age mal, porque a informação pode estar equivocada no meio do caminho. Mas o mais importante era, os dois não iam jogar. E essa informação estava correta. Quem deu a notícia, deu a notícia correta. Os dois não iam jogar. Mas se eles, de fato, estão machucados, uma parte dessa informação estava incorreta. E esse tipo de divulgação, esse tipo de informação torta, por que ela chega? Justamente porque o Flamengo não revela. Quem está machucado fala. Está machucado, não vai jogar. Acabou. Mudou alguma coisa? Ganhou do mesmo jeito que poderia ganhar com o Bruno Henrique? Então, ótimo. Um bom momento até para isso.